Amo fazer essa berinjela empanada desse jeito. Vem comigo e veja. Aqui eu tenho uma berinjela média com água, aí coloco uma colher de sal. Vou deixar descansando por 5 minutos. Aqui também tem dois ovos, coloco o sal, um pouquinho de creme de leite, bato um pouquinho. E vou adicionar aqui 6 colheres de trigo. Para você perceber que a sua massa está firme, coloque um pouquinho de água. Mexo bem e olha só, minha massa já está pronta. Vou jogar essa água e temperar a minha berinjela. Lembrando que é opcional o tempero. Vou começar a fritar, meu óleo já está quente. Lembrando aí que existem várias versões de como empanar as berinjelas. Essa é uma das versões que eu gosto também. No próximo vídeo estarei fazendo a berinjela empanada com farinha de rosca. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.